Bom, eu estou aqui com a TV, uma LG de 39 polegadas, que ela apagou a tela, ficou com som, mas a tela ficou escura, então a gente sabe que um dos LEDs queimou, né? Aqui no meu caso aqui, na minha TV, deixa eu mostrar aqui de longe, ela apagou dois LEDs, eu tive problema em dois LEDs e em duas réguas. Aí o que aconteceu? Como eu não consegui comprar essa régua nova, eu consegui só uma régua nova. Logicamente que eu queria trocar só os LEDs, mas só os LEDs não vende. Então, eu preciso comprar uma régua, eu comprei uma régua, que são duas réguas, uma de quatro e uma de cinco. Eu comprei uma de cinco e a de quatro, eu cortei a de cinco, tirei um LED que estava bom e coloquei na de quatro. Então, ela ficou assim, deixa eu mostrar aqui. Ó. Dá pra ver? Deixa eu aumentar o foco. Então, é não. Eu cortei a régua que eu troquei, tirei um LED dela, essa aqui é que estava queimada, esses aqui estão bons. Esse aqui estava queimado. O que eu fiz? Eu cortei a régua, vou mostrar aqui como é que eu fiz. Ó. Peguei lá, tá vendo? Essa régua aqui, essa régua aqui é uma régua de cinco. Ó. É uma régua de cinco. O que eu fiz? Aqui eu tinha um LED, tá vendo aqui? Eu cortei o LED, você faz um risco aqui, ó. Cortei com a serra aqui, cortei com a serra aqui, esse pedacinho, que esse LED estava bom, você mede ele com o multiteste na escala de X1, ele vai acender, né? Você põe uma ponteira aqui, outra aqui, ele vai acender. Se ele não acender, você inverte as ponteiras que ele vai acender. Então, você sabe que esse LED está bom. Então, eu fiz um corte aqui do tamanho mais ou menos de um centímetro, entendeu? E tirei esse LED bom, que ele estava aqui, onde está separado aqui, ó. Que tinha outro LED. Eu tirei ele e arranquei o LED queimado dessa placa aqui. O LED estava queimado, né? Eu arranquei ele com estilete, pôs ele por baixo, eu arranquei ele da placa. Coloquei esse pedacinho novo na mesma posição que ele tem que acender. Com a escala de X1, você consegue... Você determina a posição do LED, entendeu? Então, você tem a ponteira vermelha de um lado, a ponteira preta do outro. A ponteira preta de um lado, a ponteira vermelha do outro. Aí, você vai fazendo essa sequência aqui na régua de quatro LEDs. Você vê, quando a ponteira vermelha está aqui, ela vai passar para cá. Depois, ela vai passar para cá. Depois, ela vai passar para cá. Aí, você põe o LED a hora que a ponteira vermelha estiver acendendo. No caso, se for a preta, então a ponteira é preta. Aí, você põe no LED, se ele acender, pronto. Aí, você cola o pedacinho da régua. Colei aqui, com o LED bom. Tirei o LED, separou as duas pistas. E colei esse pedacinho em cima. Então, eu coloquei essa lente. Essa lente aqui. Essa lente aqui que eu vou mostrar. Estão vendo? Essas lentes que vão em cima do LED. O LED é esse aqui. O LED é esse aqui. Esse é um LED. E essa lente que você vê aqui, ela vai em cima que é para a luz do LED, quando ele acende, ela não vem para frente. Ela vai para os lados. Então, vai clarear tudo. Essa chapa inteirinha aqui, vai clarear. Então, como eu descobri qual LED... Porque nem sempre o LED queima. Você não sabe qual deles está queimado, né? Então, o que eu descobri? Eu descobri que você pode fazer o seguinte, para saber onde é que tem LED queimado. Porque se queimar um LED, ele já não acende a carreira de LED. Eu vou... Esse vídeo aqui, é para mim fazer todos os vídeos, é difícil. Então, esse vídeo aqui, eu estou mostrando só como eu consertei a régua. Agora, eu vou pôr essa câmera lá no pedestal, vou fazer um outro vídeo. Então, se você estiver vendo esse vídeo e quiser saber como testar a régua, eu vou testar ela aqui agora, em outro vídeo, porque eu não consigo emendar os dois vídeos. Eu ainda estou engatinhando nessa parte de edição de vídeo, né? Mas eu faço outro vídeo, você pode ver o outro vídeo, buscar o outro vídeo, que eu vou pôr lá. Como testar os LEDs da barra de LED da TV, LG. Essa aqui é uma LG 5400, de 39. E é difícil arrumar essa réguazinha, hein? Então, agora eu vou ligar ela aqui, e depois eu vou fazer um outro vídeo dela testando, porque aí a câmera vai ter que ficar no pedestal. Tá bom? Então, essa aí era só a dica de como você trocar um LED. Por exemplo, se queimar os LEDs da sua TV, se queimar em duas réguas, você vai comprar uma régua. Eu, como eu estou aqui em São Paulo, é facinho. Eu fui na Santa Virgínia, comprei uma régua, paguei R$50,00 na régua, com cinco LEDs. Aí eu troquei a régua, essa de cinco LEDs, eu troquei a régua nova. E a régua que sobrou, essa de cinco LEDs, que é essa aqui que eu cortei, eu tirei um dos LEDs e coloquei nessa de quatro LEDs, que queimou um LED também nessa de quatro. Que é essa aqui que eu estou mostrando para você. Por isso que eu pus esse pedacinho, tá vendo? Tá com um LED novo. Soldei o fio de um lado, soldei o fio do outro. E pronto, já está funcionando, vai acender. Agora eu vou terminar esse vídeo, eu vou... Vou colocar a câmera no pedestal, e vou fazer um outro vídeo ensinando... Como é que você testa os LEDs depois de colocado. Tá? Porque eu tenho uma fonte aqui que dá para testar. Tá? Obrigado. Tá? Tá bom. E aí